A CIDADE NO BRASIL Ele é tipo, ah, isso é doloroso, ou divertido, ou alegre. Ele expressa as emoções mais do que Deus. É, isso aí mesmo. Você força a combinar com ninguém. Quem se adapta aos outros é popular, mas quem consegue ser verdadeiro consigo mesmo estão procurando um frango acessível. Ah, é isso aqui. 75 ienes. É por 100 gramas. Então, 2 quilos dá uns 1.500. Nossa, esse padrão não acrescenta em nada, gente. Só fui eu pra dar despesa comendo frango, juro. Até agora, ele nada é a mesma coisa. Posso comprar 2 quilos por 1.500. O quê? Peraí, eu falei com ele. Eu não tô entendendo a lógica. Isso é totalmente... é inacreditável. Desculpa pela demora. Chegamos. Vem nada de volta. Obrigado por esperarem. Olha isso aqui, ó. Encontrou um frango incrível. Nossa, conseguimos. Estamos felizes. 850 ienes. Está dentro do orçamento. Caramba. Quase muito feliz, não. Ele é muito feliz, olha. É. Que louco. É a canta. Ele é muito determinado, sério. Ele passou o frango no liquidificador e bebeu. Verdade. O que é isso? Vamos continuar o jogo da boate. De dizer pra pessoa... Que você confia de quem você gosta. Não tinha ninguém ali que fizesse o meu estilo. Conta pra pessoa que você mais confia. Não tem ninguém ali. Ah, meu pai. Que jogo é esse, hein? Você tem crush em alguém? Eu tô gostando de uma pessoa. Ah, entendi. Eu gosto dele. É o Shun. Eu acho ele interessante. Eu não falo que isso. Ah, meu pai. Eu falei que era a pessoa que tava no topo das placas de identificação. Que é... O Dai. Coitado do Ryota. Ai, tadinho do Ryota. Depois dele ter ouvido isso, né? Você fez bem em falar com ele? Ah, eu acho que sim. E ele disse que tava feliz. Ai, não. Ai, que triste. É duro ver que ele ficou feliz. Eu não ia conseguir dizer... O Gensei ficará na liderança do turmo de hoje. Agora ele vai. Ele chegou. Vai chamar o bofinho. Magre, magre. Ai, eu só vou olhar. Eu já tinha escolhido. Quem foi? Pronto. Aqui. O Dai? Tá bom. Gente, que bichas estranhas, né, viado? Que bichas estranhas. Nada faz sentido com nada. A bicha tava saindo com aquele Magricela. Magricela, pop. Tava saindo com ele. Diz que gostou, achou que ele tinha mandado a carta. A bicha escolheu ele pra ir trabalhar. Ele podendo retribuir, chamar a bicha pra ficar mais próxima. Porque até então ele não sabe que aquela modelo gosta dessa feminina. Ai, ele pega do nada, chama um pop. Tem nada a ver. Gente, o que é isso? Mas ele já saiu com uma graução. Ele tem que rotacionar. É obrigado a rotacionar? Porque se for obrigado, eu até entendo. Mas eu não entendi que era obrigado a rotacionar, não. Pois é. Se não é obrigado a rotacionar, ele poderia ter continuado na pessoa que ele tava afim, né? As bichas do Ansari e Ema ficam sambando pra lá e pra cá. Trabalhar junto dele e ganhar dinheiro. Somos como melhores amigos. E o Rio... Não, eu não posso. Por quê? Ia parecer que a gente já se ama. Ah, vai te lascar, vai, viado. Sinistra, cabeçuda. No início, não achei que fosse acabar gostando dele. Ah, tá. Ele fica, ai, que gostoso. Ai, que gostoso. É assim mesmo, eu não gostava disso no início. Empurraria nesse cu? Olha aí, empurraria a janta da mami. Olha como é que ela fica no sofé. Só esperando, ó. O Bob terminar de comer aquele frango batido, liquidificado, podre. Pra vir despejar o leite, a cartilagem. Dentro do cunelão, esse leite, ó. Ai, brincadeira, viu, luxo? Nossa, ela é toda. Uhum. Mas sabe, eu percebi que isso é parte do... Mas ela não tem neca. Pode ver que ela tá trocadíssima, querida. Se duvidar, tá nervando com o dela. Então, eu acho que estamos construindo uma boa relação, aos poucos. Meu coração ficou acelerado o tempo todo. Entendi. Eu sinto que, aos poucos, estamos finalmente ficando cansou. Ó, essa aqui, ó, gente. Numa casa, onde você tá pra arrumar um namorado. Aparentemente, é que é pra ser assim, né? É boyfriend. Olha o jeito que essa bicha fica, mona. A tia Sônia. Qual o jeitão que ela fica? Bicha, de gigolete, viado. Sabe? Por que você fica de gigolete, mona, com essa roupa de vó? Você tem um corpo finíssimo, babadeiro, sabe? Bota uma jaqueta, se joga, faz a flor, a maraia. Ela bota essa roupa. Joga esse gigolete lá pra cima, com esse cabelo pra trás. Bicha, daqui a pouco ela tá começando a trabalhar com manicura aqui dentro dessa casa. Que tia bem isso, viado? Olha o jeito dela, olha as mães. Olha as mães, o jeito, ó. Ah, não, a tia Cleide. Mas sabe, eu fico me perguntando o que é que ele gosta em mim? O Trump? Com o que, vim? Provavelmente que é só o que você... Eu quero me confessar pro Shun. Quero poder falar o que eu sinto em algum momento. Mas quando eu falei... O Ryota se tornou um conselheiro pro Shun. E é horrível, né? Você falava logo bem assim, não, mona, fica com ela naquela tecla, aquele dedão todo. É o ó, você não vai gostar, querido. Olha. Eu não consigo escolher entre essas três. Ó, vamos ver aí agora, o que vai rolar. Olha, aqui tem um volume. Será que é com abas ou sem abas? O que vocês acham? O quê? Licença. O quê? Não. O quê? O que foi? O que foi? Ele viu alguma coisa nas fotos? É, o pausão dele será durona. Será que viu fotos? Será que ele viu foto do cacete? Eu acabei vendo o álbum de fotos dele. E encontrei fotos que ele poderia ter usado em aplicativos de namoro. Ele totalmente sem roupa. Ai, que... Ai, Catita. Ai, que delícia. Viva! Nossa, bicha, que sabor. Essa... Ai, Catita, até foi embora. Gente, vamos lá. A Dai, ela é toda pra frente porque ela realmente gosta de sexo. Ela gosta do fogo. Ela não nega. Então, ela viu assim a foto e ela jurou que tipo... Nossa, que... Você é perado. Eu já tinha pego a foto, eu tinha dado o zoninho. Já serviu isso o cacete inteiro. Eu já tinha bicho ser realmente o que eu gosto, o que eu espero, o que eu quero, ó. Entendeu? Ai, essa bicha fica... Ai, eu não. Ai, tô com vergonha. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Ai, bicha, para. Vinha. Você tá junto a pra dar o cu? Por que esse jogo? Por que esse fingimento? A senhora pode falar assim, nossa, eu vi essa foto aqui. Eita, caralho. Pô, o céu, gostoso. Nossa, eu esperava, você deu um cacetão gostoso, mano. Tipo, meu Deus. Eu já tinha feito mais pra essa linha, entendeu? Mais pra essa linha mesmo que eu tinha feito. Foi bem chocante. Eu pensei, ele é desses. Essa foi uma coisa que eu não queria ter visto. Pois é. Olha, Chum. Olha, Chum. Que chatice da porra! Chata da porra, caralho. Nunca vi o pica, não. Sobre o que aconteceu há pouco, parece que eu estraguei tudo que a gente tinha construído até agora ao longo dos dias. O quê, porra, que você construiu? O quê que construiu com essa bicha? O quê que você construiu com esse gay? Das duas, um olho ficou passado que a senhora é tua necau. Ó, que ele gosta de necau, pical. Ó, então, querida... Não, hein? Sabe, Dai, minhas relações passadas tiveram muitos tipos. Eu saía com muitos desses tipos de homens. Então, mamão! E as coisas não deram certo. Ah, para! Acabavam me dando muitas preocupações. Ah, é? Sim. Essas fotos, por exemplo. E eu aqui, eu pegarei meu celular. Olha aqui essa foto, o que você acha? Eu vou estar bem aqui na foto. Fazer um... Vai chorar! Ai, 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 ai! Tá chorando. Eu tô muito chateada. Nossa, não esperava. Eu realmente não esperava. Quero ser o seu pinto, falou que é tão pequeno. Como que eu vou fazer o bucaque com esse pau? Ai, eu tô decepcionada contigo. Me desculpa. Foi mal. Foi mal. Ai, que besteira. Não sei, eu não tenho um pingo de paciência para um gay desse. Não tenho um pingo de paciência. Eu batia só no joelho, assim, bem no joelho dela, assim, ó. Acorda, porra! E saía do quarto, na sala. O meu término mais recente foi bem ruim. Parecia que eu dependia daquela pessoa e não conseguia sair daquilo. Eu quero... Quero começar tudo de novo. Tudo o quê, viado? Tudo o quê? Quero começar tudo de novo. Tudo o quê, gay? Construir o casa junto? Empresa junto? Começar tudo o quê, porra? Ai, que absurdo. Só porque eu vi a bicha pelada? Eu acho que... Cria o quê? O casamento tradicional, você de noiva no Japão? Não vai acontecer, gata. Você não é a guixa que todos estão esperando, ó. Aceita também um pouco. Por ter visto as fotos, é natural imaginar um monte de coisas sem contexto. Eu imagino... Se for um delícia, eu falo, imagina. Eu só queria dizer... Adoro, inclusive, gente. Inclusive, gosto de nude. Inclusive, quando tem interesse, troco nude. Acho tudo. Você já não vai sem surpresa. Já sabe o quê que tem ali te aguardando. Eu acho chiquérrimo, tá? Eu sou a favor. Atualmente... Nossa, eu adoro.